O que é o neurofeedback e como ele funciona? Você sabe? Neurofeedback é um treinamento cerebral bastante difundido em outros países e ainda pouco divulgado aqui no Brasil. Assim como treinamos o corpo para ganhar performance e saúde, treinamos o cérebro, afinal, tudo começa por ele. Primeiro, realizamos o mapeamento cerebral, que é por onde começamos, então, estudando o funcionamento elétrico do cérebro, usando sensores de EG e tecnologia para isso. Os sensores, eles são posicionados para captar essa atividade elétrica. E o mapeamento, então, ele vai nos mostrar exatamente como o cérebro está funcionando e quais são os padrões que podem estar relacionados com os sintomas, os hábitos, os comportamentos que a gente quer mudar. Aí vem o plano com o neurofeedback, que é um plano personalizado, individualizado. O neurofeedback, ele funciona como um espelho para o cérebro, mostrando a ele, em tempo real, o seu funcionamento, para que ele mesmo possa aprender as mudanças desejadas. Isso acontece porque, durante o treino, o cérebro recebe feedbacks, que são estímulos visuais e auditivos com base na atividade cerebral. E, a partir disso, ele vai modulando, aprendendo a se manter dentro de padrões esperados. O neurofeedback é considerado um método sem contraindicações, não medicamentoso, não invasivo. Com a repetição dos treinos, o cérebro aprende cada vez mais a se manter dentro de um novo padrão de regulação. E é isso que vai fazer com que ele tenha mais performance e ofereça mais bem-estar. Bom, faz sentido para você cuidar do cérebro? E aí E aí E aí E aí E aí E aí